Olá, seja muito bem-vindo! O programa Mais Saúde está entrando no ar e nós estamos ao vivo aqui pela ITV Brasil. E no programa de hoje nós vamos falar sobre massagem modeladora. É uma técnica de massagem que combate aquela gordurinha localizada indesejável, melhora a circulação sanguínea, auxiliando assim na redução de medidas, combate a gordura, celulite e flacidez. A nossa convidada para falar sobre este assunto é a esteticista Cléo Paiva. Você que está aí nos assistindo já sabe, pode ligar para cá e fazer a sua pergunta. Tire suas dúvidas, hoje então, sobre massagem modeladora. O nosso telefone, você já conhece, está aparecendo aí na sua tela. E quem liga para o Mais Saúde sabe que concorre ao sorteio dos prêmios. E a sua chance de ganhar é enorme, nós temos diversos prêmios hoje. Vamos sortear lá da Vida e Saúde, produtos naturais, um suco super bom, que com certeza faz muito bem para a saúde, lá da Vida e Saúde, produtos naturais. Temos lá da Star Beauty, a clínica de saúde e beleza, que é lá da Cléo também, é parceira, nossa convidada de hoje. Ela vai sortear, claro, uma massagem modeladora que vocês vão poder acompanhar no programa. Tem a camiseta da ITV Brasil, o floral individualizado, lá da Farma Barão, Drogaria e Manipulação, as três locações de filmes da Itavídeo. Então ligue para cá, faça sua pergunta, deixe seu nome e também participe do sorteio dos prêmios. Olá Cléo, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Sabe que eu fico muito feliz de trazê-la de volta aqui no Mais Saúde. É um prazer enorme recebê-la. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Cléo, para a gente começar o programa, atualmente a estética já faz parte, não é mesmo? Do cotidiano de muita gente. E os cuidados com o corpo têm aumentado cada vez mais, não é mesmo? É, hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com a questão de saúde, não é só estética, mas também saúde. E isso hoje em dia não são só as mulheres que procuram, a gente tem bastante homem também. Os homens são muito vaidosos também. São bastante vaidosos, hoje eles já não se importam mais procurar uma clínica de estética, né? Hoje nós vamos mostrar no programa e falar sobre a massagem modeladora. Claro que existem várias técnicas de massagens para combater a celulite, aquela gordurinha localizada, mas a modeladora é a mais procurada? É a mais procurada. A massagem modeladora, ela, tanto você vai trabalhar a celulite, você vai trabalhar a fracidez e principalmente a gordura localizada. A modelagem do corpo, né? Então por isso que a modeladora, sem dúvida, é a mais procurada hoje. Quais são os grandes benefícios da massagem modeladora? É realmente possível perceber que a celulite está diminuindo, que aquela gordurinha na cintura, por exemplo, está sumindo? Sem dúvida. Tá ficando mais bonita? Dá sim, Márcia. É muito legal, assim, principalmente pela perda de medida, que é o que as meninas mais procuram, é perda de medida, diminuir a barriguinha, modelar mais a cintura, a celulite. E também tem outros benefícios, melhora a circulação, melhora a aparência da pele, melhora bastante cansaço nas pernas. Então, com certeza, dá bastante resultado. E existe indicação? Quem pode fazer essa massagem? Qualquer pessoa que quer perder um pouco de peso também, fala assim, ah, nossa, já sou, tenho um peso mais excessivo, não vou conseguir perceber a diferença, ou percebe? Percebe? É que, assim, o resultado é muito melhor se a pessoa está fora de peso, porque a massagem modeladora, ela não pede peso. Ela vai perder medidas. Mas a pessoa está fazendo uma alimentação equilibrada, ela está fazendo uma atividade física. E aliado com a massagem, com certeza o resultado é muito maior. Hoje aqui no programa você vai poder demonstrar um pouquinho pra gente. O que você vai fazer? Eu vou mostrar pra vocês os movimentos da massagem, que a modeladora são movimentos rápidos, são movimentos repetitivos. A gente trabalha bastante com deslizamento das mãos, né? Eu trouxe também uns acessórios pra mostrar pra vocês, o bambu, que eu uso muito na massagem. Acho que é muito famosa também. É, muito famosa. Trouxe também um rolinho, que vocês vão adorar, que ele é... Pra celulite, ele é maravilhoso. A gente vai mostrar um pouquinho. Não dá pra fazer, claro, uma massagem completa, que a gente tem pouco tempo. Os aparelhos que a gente usa. Mas dá pra vocês ter uma ideia de como que é feito. Muito bem. E você, continue assistindo no próximo bloco. A Cléo já vai mostrar pra gente como é feita, então, a massagem modeladora. E você, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Liga pra cá e faça sua pergunta. Nosso telefone, 4524-4368. Não sai daí, que nós estamos aqui te esperando. Até já.